Naquele dia, o ônibus estava tão cheio que teve um tiozão que ele infartou às quatro da tarde e caiu só às cinco e meia, porque não tinha espaço. Parou por quê, motona? Vamos dar ele aí! Dia de vacinação, último domingo do mês de feriado, só tem uma coisa na cabeça. Passe livre, passe livre de ir pra realizar meus sonhos, né? Sabe quem é teu parente, aquela tua tia que não veio faz tempo, a tua avó, tadinha, que a tua mãe fala, aproveita que é passe livre e vai lá ver a tua avó. Seja ingrato, vai lá ver ela agora, que ela tá com saudade de ti. E tu vai, bota melhor roupa, se é no inverno, bota aquele abriguinho que ela te deu, que é peluciado por dentro. Aproveita e bota aquele teu tênis de sair, que tu não pode jogar bola, e vai ver a tua avó, porque é passe livre. Estoura pra parada na vila, que parece o seguinte, ingresso pro show da Madonna na Fieryx, já sabe, passe livre, o gurizada tá esperando, loucura total, empurra, empurra. Vamos da banda, Iguatemi, praia de belas, me aguardem. O nosso T1 tá chegando, o T1 da vila, aquele T1 especial, que tem pessoas de lado, balançando, ó, pum, tá? É dia de passe livre, né? É tri bom, porque o seguinte, tu vai com teus irmãos, com teus primos, com todo mundo, aquele gritento, um desespero. E às vezes quando acontece o seguinte, tu tá no ônibus, no passe livre, você tá adindo, porque tu conseguiu chegar no finalinha, porque senão, se não chegar no finalinha, tu já era, né? Tu vai ficar esmagado. Aí entra aquelas famílias, aquelas mães briguentas, xingando os filhos, passa! Caso diria, Indiara, Ikatemi Leni, passa agora! Gritando, e ela vai falar assim, ó, ó, você acha que eu tenho vergonha dos outros aqui? Se vocês muqueirão não estão me olhando de contente, não tem vergonha de ninguém, ninguém paga minhas contas, trouxa, pode vir, eu vou apanhar aqui dentro, ué! Aí entra, comendo bergamota, comendo aqueles fandangos, fandangos não, aqueles miliopã, aqueles bupiu, porque salgadinho, cheiro de, de chulé, cheiro de, 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 de... Roupa aí, coisa íntima, mal lavada! Aí fica, tá aguentando dentro do ônibus lá, que as pessoas entram com um monte de sacola, e aí fica com seis filhos na, na cacunda, no colo, eu também já fui, né? Vai dizer que tu nunca quando era pequeno, o seguinte, antigamente não é nem lugar, a pessoa antigamente, o seguinte, tu tá com a criança, tu tá com a tua coroa no colo, o que que a tua mãe fala? Vai ali com a tia, nunca sentou no colo de uma tia quando era pequeno, tem vergonha da tia, oi, tudo bom? E tô aqui, ó! E a tua mãe dá oi pra titia, porque a titia te deu, deixou de sentar com ela, fica, oi, passe livre! E aqui os guris chinelo, tão rindo no ônibus, aqui ó, aí vira uma veia entrar, tá ali aqui ó! A gente sabe, eu já falo, vai, 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 tia, te acorda aí o chinelo, te acorda pra senhora sentar, ué! E vem chegando no bairro, né? Chegando no bairro, daqui a pouco o motora não para de uma parada, Puxa aí, motora aí! Gritei, ué, moleque, é? Vai o motora e o cobrador, meu, puxa a cordinha, puxa aí, que que é? Bata, não tô louco então, puxa a cordinha, vai ele gritido, aí fica as pessoas assim, tá louco, senhor? As pessoas não puxam, as pessoas não têm respeito, né? Então não fica que tu quer no passe livre também, tu quer porque não ficou em casa. Logo, unizadinha, ó, da Incol, do Munho de Vento, do Parcão, ó, hoje é passe livre, tamo chegando pra fazer o time de fora aí, bota os bruxos que, ó, é, 3 gols a 10 minutos, os bruxos da vida tamo chegando pra jogar, porque hoje é passe livre, entendeu? Não precisa nem de tênis, nós vamos no pé descalço mesmo, pra fazer o time de fora. Ai, não podia faltar o melhor, né? Aquele teu pessoalzinho, que tu quer encontrar, que tá com saudade, que tu não pode ir, porque é caro passagem, né? A menina mora, que pariu, pega dois ônibus pra ir, bah, haja o amor, haja a grana, né? Aí passe livre que tu pensa, amor, vou aí te ver. Ui, passe livre, ui, passe livre, ui, que tu vai dar um ônibus loucão. Aquele teu Walkman, aquele Walkman com a fita da Rock 7, com a fita do Raça Negra ao vivo, ah, metendo aqui, só pensando nela. Parece que a letra da música é pra ti. Pá, passe livre também facilita os corações apaixonados, sabe aquele casalzinho, que o cara não tem chinelo, quando não é passe livre, a menina vai até a roleta com ele, pá, passa o tri dela, e desce, e dá um beijo. Só pagou a passagem dele, e foi pra casa, né? Aí já sabe, né? Passe livre, carteira na cintura, fica atrás, e ó, durinho, né? Que começa os movimentos, ei, 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 se apertando, ou quando tu senta, é aquele magrão, escorado aqui ó, com aquela, hã, aquela costura da calça jeans aqui, desbotada na tua cara, hã, tu não pode te virar, tu virou que deu de cara já, é, passe livre, é bom, né? Mas acontece, ah, melhor que não, melhor que a pé, sempre, tá? Mas quando tu vai passe livre, te organiza, respira, porque vai ser uma aventura. Eu sou Marcito, respeito a vila. Tchau.